Faltam 7 minutos para as 10, agora numa oferta Ryanair O Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio, O Fim do Mundo O Homem que Mordeu o Cão Não falámos aqui de uma coisa importantíssima e eu não sei como é que isto nos escapou O fim do mundo estava previsto acontecer há dois dias É verdade A lua de sangue Uma vez mais, não aconteceu Mas 27 de setembro era a data apontada por várias seitas e vários perfetas do apocalipse como sendo o dia em que, agora sim Vai tudo nas horas Desta vez a profecia era alimentada por aquele fenómeno da chamada super lua que acumulou a ser super lua com super lua de sangue A lua ficou vermelha à conta de um eclipse Muita gente acreditava que isso iria ser a concretização de velhas profecias Nos últimos anos tem acontecido sempre Se vocês bem se lembram para aí, desde 2012 que variadíssimos teóricos do apocalipse profetas, líderes de seitas todos eles garantem todos os anos que desta vez é que é Eu acho que se calhar por essa altura essa malta devia parar com isto Já se percebeu que o juízo final não é isto O fim do mundo é o que está a acontecer devagarinho com toda a porcaria que nós humanos vamos fazendo ao planeta e uns aos outros Não é que há com eclipse nem com meteores Está a acontecer aos poucos, não é? Nós não precisamos de ajuda externa para nada Nós somos o fim do mundo e somos bastante bons nisso Bom, seja como for A melhor parte destes anúncios do apocalipse está no gozo que dá no dia seguinte ver os profetas apresentar explicações sobre o falhanço É o caso de um pastor americano de uma seita o pastor John Edgy Ele passou os últimos tempos a dizer que o mundo acabava no passado domingo até escreveu um livro sobre isso chamado Four Blood Moons Quatro Luas de Sangue livro que deu origem a um documentário que é ao mesmo tempo um mega anúncio ao livro e ele fez bastante dinheiro com os dois com o livro e com o documentário E é claro que agora que o dia 27 passou e que estamos cá todos vivos convém-lhe continuar a ganhar dinheiro Por isso, Eilo, que agora diz Ah, eu não disse que o mundo acabava no dia 27 O que eu disse é que o fim do mundo começava nessa altura Acabar, acabar o mundo vai acabar há alguns no futuro mas não se sabe quando Pá, há que aplaudir a forma como se dá a volta Eu não disse bem isso Não foi isso, atenção E pronto, e com isto por incrível que pareça ele conseguiu acalmar os seguidores conquistar mais uns quantos e vender mais uns livros O fim do mundo, de certa maneira, é isto E é também o facto de algumas pessoas não terem noção Eu sou amigo de algumas pessoas que não têm noção Se ouvirem a primeira edição do Cão de Ontem é uma belíssima demonstração disso Dois bons amigos meus o Francisco Palma e a Mafalda Santos pregaram-me um susto de morte ao esconderem-se e rastejarem atrás de uns bancos públicos à porta da minha casa às quatro da manhã Por exemplo Se não ouviram a história vão ao podcast ouvir porque vale a pena Agora, de Inglaterra chega uma história que tem o seu quê de parecido Uma senhora, fã de cinema resolveu brindar uma vizinha desprevenida com uma partida baseada na recriação de uma cena mítica da história do cinema E não era de um filme qualquer era do filme preferido delas duas da senhora e da vizinha Qual é a questão problemática aqui? É que o filme em questão se fosse, sei lá, o Mary Poppins Sim, ou a música no coração Não é isso Mas não se conseguem boas partidas com base na música no coração É preciso ir mais além É, e então o filme em questão é o clássico Cycle de Alfred Hitchcock que em português nunca percebeu bem porquê ganhou o título Psyco quando na verdade Cycle é uma palavra americana que quer dizer maníaco, tarado, passado dos carretas, psicopata enquanto Psyco não quer dizer nada em português Toda senhora gostou Sabes que me viram do sério? Sim Pessoas que dizem que o filme chama Psyco Psyco Lendo o P Lendo o P Isso então ainda é pior Em inglês o P é mudo É Psyco O que aconteceu então foi que a senhora vestiu-se com Anthony Perkins na cena do Dush com uma peruca loura e segurando uma faca gigantesca e só não entrou na casa de banho da vizinha à hora do Dush porque não calhou Então ela decidiu fazer um número à porta da casa da vizinha bateu-lhe à porta a vizinha abriu e pronto e a vizinha apanhou um susto de morte Outros vizinhos viram aquilo em pânico e mais tarde a polícia apareceu e encontrou a faca na casa de Lisa à autora da partida Ela confessou que tinha bebido um bocadinho a mais e que foi a pinga que a levou a ter a ideia de assustar a vizinha vestindo-se como um psicopata travesti e ameaçando a vizinha com uma faca real gigantesca A coisa podia ter dado para o torto se fosse eu com a minha falta de pontaria Imagina ir bêbada ainda por cima podia ter vazado um molho à vizinha A senhora foi presa e foi libertada depois de pagar quase 2.500 euros se eu lhe bancar a partida É por isso que partidas baseadas em filmes comigo são só baseadas em filmes inofensivos Até vos dou um exemplo Sei lá Lagoa Azul Lagoa Azul O que acontece? De repente apareço nu ao pé de alguém E as pessoas Ah, mas o que é isto? E eu digo Lagoa Azul É o que eu digo Lagoa Azul E as pessoas Ah, está agindo Sim, senhor Mas já fizeste mesmo isso? Ou é só uma ideia? Faço todas as semanas faço É verdade Ele faz o espetáculo Ainda não vos calhou Mas gosto de brindar os meus amigos com um pouco de nudez É o Lagoa Azul É o Lagoa Azul O Marcle é residente no Badalhocas Bar Sim, sim, sim Com este número E agora Brook Shields E é o Marcle É isso O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Ryanair voa a partir de 19,99 euros preço de ida Marcle Como é que tem estado o Badalhocas? Está a porrar? O Badalhocas está ao rubro Tem um ambiente bom? Ótimo, ótimo O DJ sempre a pôr aquilo que tu queres? Sempre, sempre, sempre E tem um magnífico parque de acionamento Aqui a gente chama o Badalhocas Parque Temos garrafa? Podemos lá ir?